Conseguimos a classificação, mano! Vamos dar uma olhada nos gols, vamos dar uma olhada nos gols. E só deu a 3 a 0. Vamos lá então, eu sei que você não tá vendo agora, vamos ver os gols do segundo tempo. O Cassius foi um grande catador do Mundial, o Romero, com a terceira canubrava, aí o gol do Romero, vamos ver o Romero, esperou, que time bonito, ah não, esse aqui não é o gol, esse aqui não é o gol, Mendoza, aí esse não, 84 minutos, Daniel vai levando, vai levando, Daniel vai levando pra trás, nunca, não conseguiu, vai bater no pé, tu, e que gol! Mendoza, mano, 1 a 0, é a loucura da torcida, Mendoza, e o Jadson jogou, mano, eu não vi o Jadson entrando, foi muito bom, aí o gol, assiste, foi do Jadson, o Jadson levando, foi levando, foi levando, foi levando, tocou pra trás, com medo de voar o zagueiro, e bateu pro fundo do gol! 2 Corinthians 0 a 11, e a de, coisa séria, aí o Fagner fazendo aquele toque muito estranho, 3, o Jadson pediu, o Fagner também pediu, aí, gol do Romero, 92 minutos! Que gol! Bom, agora vamos ver quem que a gente vai pegar, 3 a 0, lembrando que o Daniel só vai jogar só esse jogo, e o Romero foi o melhor jogador da partida, eu falei, só deu o Romero, mano, só deu o Romero, e o Mendoza foi o melhor! Terei 2 gols, e 1, e 1 gol! Vamos lá, 2 gols, 3 chutes, a gol 3, passos 12, reais na menos 10, 1 em intermissões, 90 em campo, toque 19, dívidas 83, velocidade 16, desarmes 3, agora o Mendoza, o Romero, Mendoza fez 1, 2 chutes, 1 gol, 3 passes, 29 em tempo, 7 em estoque, 46, tibre, 15, são esses 1, vamos ver, Cássio foi o melhor que o C, e o Cássio foi o melhor, o goleiro Cássio foi o melhor, Cássio 12 defesas, 4 e o Sofisa, desagou 2, parabéns ao Cássio! Falei que esse, ai, 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 vamos pegar o Real Madrid, mano! Vamos pegar o Real Madrid! E hoje, 4x0 com o P, 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 Suárez, e o gol do Corinthians, 3x0, então deu, Corinthians, essa é a tabela, o Corinthians, ganhou de, 3x0 contra, ao Audi, tá eliminado, já saiu, o Real Madrid, ganhou de 4x0 contra, o P, o Suárez, também é time chinês, então diz, por terceiro, colocado, deu, a Ad, e, e, ao, aí, o Riatti, e o Play, ao Suárez Hall, em terceiro, vai ter desculpa, vamos ver, qual dos oi vai ser campeão, o jogo que vai, vai ser demorado, pra vir, vai ser Corinthians e Real Madrid, então vamos lá, então, essa é a tabela, esse é o jogo, vamos dar uma olhada, quem é artilheiro, quem é o bom artilheiro de assistências, vamos lá, dar uma olhada, é, Corinthians e Real Madrid, vai ser o Jô, que graça, jogão, aí acabou, aí a gente, já deslig, já é, já vamos desligar, é lógico, vamos lá, o Campeonato Brasileiro, já acabou, lembra que foi o Jô, o Jô, Casim, e Jô, os artilheiros, vamos lá, então, um dia, os gols, os gols, deu, o Bale, Cristiano Ronaldo, tem dois, Mendonça, um, e Romero, dois, os, de, artilheiros de assistência, Fagner, Jadson, um, um, Casimiro, Crozer, Corinthians e Real Madrid, lembra que isso, é uma revanche dele, aquele lá, nada, é ir por lá, é isso aí, foi um campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro, com 26 vitórias, 5 empates, 7 derrotas, 41 vitórias, 6 derrotas, e 14 empates, isso foi na temporada, isso foi na temporada ainda, viram aqui, estamos no Mundial, agora vamos dar uma olhada, agora como estamos no Mundial, então, é isso aí, todo mundo, agora é a hora de colocar os outros jogadores, que não jogaram, eu coloquei, Mendoza, Léo Jabá, não, Jasson, Mendoza, Casim, Romero, Giovânio, Maicon, Pedrinho, Camacho, Guilherme Arana, isso aí, ninguém tomou o cartão, graças a Deus, se a gente tomar, então vamos lá, no nosso plano de jogo, vamos ver, que, que forma, agora vamos escolher, como é que estamos, nossos jogadores, vamos continuar, daqui a pouco a gente vai, acabando, vai ser na formação, de 433, esses balanhos, bom, então vamos usar 433, ó lá, né, vamos escolher, ó, então vai, tá aqui no banco, pá, o jogo tá bom, então o jogo tá bom, vou colocar o casinho, vai ter Romero, jogou muito bem, o Giovânio Augusto, o lugar dele, casinho, não tá muito bom, beleza, não tá muito bom, mas tá bom, né, importância, eles estão jogando bem, então vamos colocar, opa, Léo, Mendoza, vou colocar o Mendoza, vou colocar, o Léo Jabá, o lugar do Michael, Giovânio Augusto, não, a Carlinhos e Cleiton, não tá bom, vamos, calma, que eu vou colocar, vou colocar Marquitos, Gabriel jogando, beleza, vamos arrumar o banco, no lugar de, no lugar de, colocar o Christian, não, volta não, vamos colocar, beleza, Felipe Vaz, no lugar do, o Jato, o Jato, né, irmão do Ano, beleza, vai ser só esses jogadores, bom mesmo, que pena, que o Jato não foi, ou volta, no lugar do Kaique, da França, vou colocar o Val, não, vou colocar o Matheus, 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 vou colocar, vou colocar esses três goleiros, esses três goleiros, vai ter Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, fica no meio, não, 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 né, beleza, vamos lá então, o Jô tá de volta, ele vai jogar essa partida, enquanto o Jamali, não vai ser fácil, ele vai tomar gol, vão sofrer, então, quem vai ser o capitão, vai ser o Romeu, que jogou muito bom, olha que tá bom na fala, vai ser Pedrinho, ah, não vai dar não, vou colocar o Marquitos, vai ser o Meandrosa, Pedrinho, e Marquitos, beleza, os Pênaltis, na volta de Pênaltis, agora na volta dos Pênaltis, vai ser Pedrinho então, Pedrinho, metendo o Zé Gui, opa, vai ser esse, 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 e esse, beleza, fica bom, é muito bom, vai não tá mal, e esse jogo é o Daniel, então é esse aí, meus amens, vou ficar por aqui, vai ser Corinthians e Real Madrid, onde vai ser um jogo, vai ser, e vai ser no El Monumental, Corinthians e Real Madrid, jogo Romero, Minuto, o Leão de Jabá, Perim, Marquinhos, Busca, esse Romero é o Capitão, e, olha, o Leão de Jabá, e Pablo, o Leão de Cássio, beleza, não, o Leão de Branco, e o Leão de Prêmio, pensa, pensa, nossa, mas raspou demais aqui, você quis assim? meu pai, e eu? quem foi o dono dessa arte? ai, ficou legal, você gostou ou não gostou? ai, eu gostei, não, 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 degrade, fala, e quando eu cortei, eu que molhou, fez o negócio certinho, ixi, ficou chique, tirou a mão no selho, ai, amei, não, 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 eu tô falando disso já, euарizo vai ai, foi top, vai, Alright!